Hoje já foi lançada essa música, mas vou fazer minha vez, por favor, eu quero. Os meus olhos coloridos, me contem em refletir. Eu estou em presa minha, e não posso mais fugir, meu cabelo enrolado, todos querem me dar. Eles são barracinados, também querem me enrolar. Você rindo a minha roupa, você rindo o meu cabelo, você rindo a minha pele. Você rindo o meu sorriso, a verdade é que você é sem fã e trigo. Caralha crioulo 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 Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior, tem cabelo duro, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior, tem que sair de pior, tem que sair de pior. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior, tem que sair de pior, tem que sair de pior. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior. A verdade é que você é, amor, tem que sair de pior.